Se você é o cara que gosta, que as pessoas passam a mão na sua cabeça, que você é um coitadinho, que nada dá certo pra você, que a culpa é do seu patrão, é do presidente, é do governo, é de todo mundo, sai desse vídeo que ainda dá tempo e a gente mantém a amizade. Se não, fica aí que eu quero bater um papo sério com você. Chão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Pessoal, geração fraca que estamos vivendo. Tempos fáceis geram pessoas fracas. Estou dizendo que a nossa geração, que o nosso tempo é muito fácil, não. Tem dificuldade, tem crise, tem fome, tem doença, mas quando eu digo geração, quando eu digo geração, tempos fáceis, nunca foi tão fácil viver, né? Hoje você tem internet, hoje você tem cama, hoje você tem refeição, comendo bem ou não, mas você come hoje melhor do que se comia há 60, 100 anos atrás aqui no Brasil. Hoje você abre o seu celular, você tem informações sobre tudo no mundo. Se você não tem internet no celular, você vai em qualquer lugar, você pega o wi-fi de alguém e utiliza. Os seus pais se matam, faz de tudo para poder te dar um pouco de conforto, ainda que seja pouco, mas eu garanto que é mais do que eles tiveram quando jovens. Então quanto mais fácil é a vida dessa geração, mais fraco se tornam as pessoas. Cara, a vida é osso mesmo, a vida é paulada, é acordar cedo, é tomar grito de patrão na orelha, é tomar pisão na cabeça da sociedade, é tomar empurrão, é ser julgado, é ser menosprezado, é sofrer preconceito. Essa é a vida, cara. Você está pronto para isso? Você está pronto para viver? A vida não é como a sua casa, não. Que você vai lá e faz birrinha, chora, ai pai, eu quero essa marca de tênis, senão eu não visto. Ai pai, eu só bebo esse leite, ai eu só quero esse caderno com essa capa. Cara, infelizmente os pais estão se matando para dar isso para os filhos. Mas sabe o que vai acontecer quando cai aqui no mundo real, na sociedade? Vão cagar para você, vão pisar na tua cabeça, vão mijar na tua cabeça. Se você é um cara que cresceu com a pessoa passando a mão na sua cabeça, você não estará pronto para enfrentar, e principal, para vencer o mundo real. Sabe quem vence o mundo real? Quem conhece o mundo real. Quem é mais forte que o mundo real? Quem toma um tapa na cara e isso não te ofende. Quem toma um tapa na cara e isso não te machuca, porque você sabe do seu valor. E você está pronto para lutar por tudo que você sonha, por tudo que você acredita. Jovens aí acordando 11 horas da manhã, meio dia, nunca trabalharam, nunca pegaram no pesado. Ah, mas que trabalhar com 14, 15 anos é crime. Comecei a trabalhar com 13 anos no meio de festa, no meio de bebida, de madrugada, carregando o peso, limpando o cinzeiro. Isso me formou um homem que eu sou hoje, responsável, sem dar valor a cada centavo que eu ganho, sem respeitar a autoridade. O que você está ensinando para os seus filhos? O que estão me ensinando para essa garotada? Que valor estão me ensinando? Só direitos? E os deveres? Será que eles estão acreditando que tudo vem fácil? Que tudo é de graça? Estamos numa sociedade onde tudo é de graça. Ônibus de graça, eu quero ônibus de graça. Quem paga o salário do motorista? Quem paga o combustível? Quem paga o pneu que foi feito do ônibus? Pessoal, vamos acordar para a realidade. Vamos formar pessoas duras, pessoas rochas, para que qualquer gotinha não desmanche não. O pessoal aí é muita poeirinha, qualquer gota o cara se desmancha. Derrete, está açucarzinho, nutelinha, está derretendo. Tem que ser forjado no aço, tem que ser forjado no fogo. Aço bom é forjado no fogo. Esse é o meu recado para vocês. Se você ficou até aqui, espero que você reflita. Se você não ficou e não gostou, caveira.